Olha só família, a gente já falou pra caramba sobre os 12 patronos do Rimuru, agora chegou a hora da gente ranquear esses caras aí, tá? A gente sabe que o Rimuru tem as 12 pessoas que são mais próximas dele e se tornaram os 12 mais poderosos de Tempest. Os caras são assim, nível top, e todos eles você já conhece com certeza. Se você assiste o anime, a maioria deles você conhece, não todos, mas você vai conhecer mais pra frente quando aparecer nas próximas temporadas ou então através de novel, de mangá, enfim. Olha só, hoje a gente vai ranquear os 12 patronos do Rimuru, do mais fraco até o mais forte. Lembrando que é uma lista da minha opinião, tá? Então pode ser completamente diferente a sua lista, por isso que é bom a gente trocar uma ideiazinha no final das contas, nos comentários, pra saber qual é a sua lista. Também quero saber qual que você trocaria ou não, e eu vou falar disso mais pra frente, tá? Então sem muita enrolação, vem comigo e vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binance e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. Família é o seguinte, pô, todo mundo que tem um reino que se preza e precisa colocar a galera forte pra tomar conta, então a gente tem que receber o nome, né? E essa galera que entrou como os mais poderosos do Rimuru, cada um, lógico, tomando conta de um distrito ali diferente, de uma área diferente, foi chamado de os 12 patronos do Rimuru. E como eu falei, vamos organizar do mais fraco pro mais forte, sendo o primeiro, então, o Gabiru. Pois é, o Gabiru é um Majin que basicamente tá a serviço do Rimuru, depois do Rimuru ter salvado ele daquelas besterolas lá que tava rolando do reino dele, e ele trabalha diligentemente no departamento de pesquisa da Federação de Jura de Tempest, né? Basicamente, ele desempenha um papel muito importante na produção de ervas, produção de hipoculti, e também é o capitão Yuryu of Tempest, ou seja, a principal força aérea do país. Quando se trata de atacar pelo ar, Gabiru tá lá. Ele é muito forte pelo ar, a ser até mais forte do que outros personagens que não conseguem voar ou algo do tipo, mas a gente coloca ele em último por conta que a gente não tá analisando isso numa área específica, tá? A gente tá analisando, no geral, esse personagem. Mas apesar de ser um jovem comandante, ele não tem tanta experiência assim em combate, ele pode sim observar adequadamente todo o teatro acontecendo. De acordo com o Yuryu, depois de sobreviver e aprender com essa experiência com a guerra contra os orcs, ele conseguiu mais talento, né? Um talento excelente pra se tornar um comandante excepcional. Ele também é um excelente pesquisador, ou seja, ele trabalha no departamento de desenvolvimento de Tempest junto com Vesta pra descobrir muitas outras coisas. E as habilidades definitivas dele que ele tem é a criador de humor. Basicamente, ele é o senhor da psicologia, né? Ele também possui a aceleração de pensamento, na qual ele consegue pensar várias vezes mais rápido. Existem níveis de aceleração de pensamento e tem outros personagens que têm níveis muito maiores do que ele até, e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas ele consegue acelerar o pensamento, sim. Ele consegue alterar o destino. Essa é uma habilidade bem interessante, porque permite que o usuário dela altere o destino no resultado final de um evento. Ele meio que reescreve essa história pra um lado que talvez favoreça o usuário e os seus aliados em combate. Só que isso tem um limite de usar uma vez por dia, só. Depois você não consegue usar durante 24 horas, tem que esperar pra recarregar. Ele tem a manipulação inesperada. O nome é engraçado, mas é isso que acontece. Essa habilidade aumenta o poder dos usuários em batalha através de situações totalmente inesperadas e se torna muito mais forte dependendo do humor dos usuários. Ao contrário da versão anterior, ela pode ser ativada à vontade também. Então isso aqui, mano, ele pode ficar forte aí à vontade. Acabou? Desativou essa habilidade? Pode ativar de novo e tá tudo certo. O Gabiru também tem a manipulação espacial, a barreira multicamada, que esses dois são fortes. A barreira, lógico, ele tem várias barreiras, né? Uma barreira, literalmente, como o nome diz, multicamada. E essa habilidade de manipulação espacial é que ele pode usar qualquer coisa no espaço dele, ao redor fazer uma manipulação sobre isso, que também é uma habilidade que veio depois que o Rimuru deu um nome pra ele. E depois que ele evoluiu pro Dragon Newt lá, cara, ele basicamente liberou a Dragon Skin dele, que é a transformação da armadura de escala do dragão, uma das habilidades intrínsecas dos próprios Dragon Newt e os subordinados do Gabriel, também chegam a ter essa habilidade, adquiriram, depois de despertar. A Flame Breath, ou Respiração da Chama Negra, que permite que o usuário cuspa a própria Chama Negra da boca dele. Tem a magia Sensorial e a Ultra Sensorial. Essas duas magias são um pouco roubadas, por quê? A Sensorial já permite que ele tenha um controle do espaço dele no geral, ele perceba qualquer coisa no espaço dele. Agora, a Ultra Sensorial já muda pra toque, da audição, da visão, tudo. É basicamente como se ele não tivesse um ponto cego, digamos assim. Ele tem um sensor 360 em volta dele, no qual ele percebe tudo. Se o cara estiver num raio de distância, obviamente, tá? Eu não vou dizer que ele fica... O cara tá daqui, tá lá na China, eu tô no Brasil, eu vou saber que o cara... Não, também não é assim. Mas dentro de um campo de batalha, por exemplo, ele consegue ter a percepção de onde tá cada um dos seus oponentes e até de onde ele pode receber o ataque. E isso é a Ultra Sensorial. E aí ele tem o Dragon Bore, que evoluiu o corpo dele pra pele de dragão, na qual consegue ser mais resistente às chamas, por exemplo, e a outras habilidades de magia também. Agora temos uma interessante dele, que é a Thunder Breath, que é basicamente um aprimoramento da Flame Breath. Ele consegue tacar o Fogo Negro, só que muito mais poderoso do que do primeiro que a gente comentou. Bom, o segundo aqui, subindo na escala de poder, temos o Gelt. Como lado direito e filho do falecido Senhor Orc, ele agora serve como Rei Orc pro Rimuru, tá ligado? Líder do segundo corpo de lá, que atua como a última linha de defesa de Tempest, bem como a equipe principal do departamento de construção e manufatura do país. Ou seja, eles vão lá e restauram Tempest por completo. São responsáveis por isso. Tanto que a gente vê, vira e mexe, ele e todos os outros Orcs, trabalhando pra construir estrada, construir isso e aquilo. Eles são basicamente os responsáveis por isso. Enquanto também o Gelt atua como membro dos Doze Senhores Guardiões do Rimuru. A força física dele, inclusive, superou a da Xion, tá ligado? No início, cuja força física já foi aprimorada pela força do aço, né? E isso a gente tá falando no início da história, que depois as coisas arremiam o Gelt. Mas depois de devorar o Gelt, o Senhor Orc, que simplesmente tava se movendo só com o instinto, ele finalmente adquiriu a autoconsciência, se declarando um Senhor Demônio com força, além da comparação do Senhor Orc. A habilidade mais formidável do Gelt, então, é a Tremenda Regeneração, que é uma habilidade na qual ele consegue se regenerar de uma forma absurda. Mas ele também tem uma habilidade única, que... Aliás, eu acho que todos os membros do Rimuru, né? Os Doze Patronos têm uma habilidade definitiva, uma habilidade única. E a habilidade dele é basicamente o Faminto. Ele permite que o usuário contribua com vários efeitos da habilidade sobre seus subordinados, o que permite comer qualquer coisa e tudo que esteja à vista dele, em troca de uma sensação constante de fome. Ou seja, ele vai sempre ter fome, vai sempre querer comer. E isso traz habilidade pra todos os subordinados dele também. Os que estão sob esse efeito da habilidade desenvolvem um senso de coletivismo ali, trabalhar junto, que também permite que aqueles que estão sob seus efeitos compartilhem os ganhos e as melhorias remotamente, o que praticamente aumenta muito a força quando eles estão em exército. Ele tem as habilidades extras, que é o Sentido Mágico, que permite ao Geld que, basicamente, ele perceba magia ao redor dele 360 graus e não deixa nenhum único ponto cego dele também. Bem parecido com o que a gente tinha falado no Gabiru. Isso porque essa magia, essa habilidade, permite que ele observe a flutuação das ondas de luz e de som. Elas podem ser processadas e convertidas em dados perceptíveis pra ele, permitindo que o usuário veja, ouça tudo que tem ao seu redor. Com isso, ele pode, com certeza, ver numa completa escuridão, por exemplo. Bota ele no breu e ele vai estar enxergando, como se fosse dia, tá ligado? E pode continuar lutando, mesmo que os olhos e ouvidos dele sejam simplesmente esmagados. Então, isso torna ele praticamente impossível de ser parado, né? Porque o usuário tá totalmente ciente do que tá rolando no ambiente ali. Demolidor 2. É uma habilidade indispensável pra qualquer pessoa ter, né? Só que o uso contínuo da habilidade, mesmo pra uma ativação curta, pode fazer com que o cérebro humano normal frite, devido ao fluxo interminável de dados. Tipo, é uma sobrecarga de dados que fica vindo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a habilidade comum que ele tem é a coerção, que permite que ele voque, como se fosse uma pressão sobre o alvo, né? Ou um grupo de alvos usando a voz dele. Essa pressão ajuda, basicamente, a coercer os alvos, a meio que comprimir eles, intimidar eles. E é possível até você resistir à coerção com força de vontade suficiente. Ou então, contrariando com outra coerção, ou sei lá, uma forma de haki. Mas fora isso, você vai cair perante a voz dele. O próximo terceiro daqui, subindo no escala de poder, é o Adalman. Ele serve como guardião do 70º andar, da gente sabe, do labirinto de Tempest. Além de ser um membro dos 12 guardiões também, né? Do Rimuru. Como o ex-seguidor da Luminus fez, o Adalman meio que mostra uma extrema reverência pela Luminus. O que permitiu ele se tornar o melhor praticante de magia sagrada que tem lá. Mesmo depois de mudar a sua fé para o Rimuruismo, né? Qual ele gostou do Rimuru. O traço dele como signo fanático não diminuiu nem um pouco, cara. Em vez disso, ele ficou ainda mais forte. Porque o Rimuru, né? Também evoluiu. Ou seja, a habilidade definitiva dele é a Necronomicon. Que é um livro de magia. Na qual permite que ele tenha acesso a diversas habilidades roubadíssimas. Olha só, por exemplo, ele tem a seleção de pensamento. A gente sabe que ele consegue pensar acima do normal. Uma habilidade extra que é comumente usada pela maioria dos personagens dessa série. Você vai ver muita gente falando sobre a habilidade Aceleração de Pensamento aqui nesse vídeo. Isso aumenta significativamente a velocidade de processamento de pensamento do usuário de escala diferente. E a aceleração também varia de algumas centenas de vezes para milhões de vezes. Ou até centenas de milhões de vezes, dependendo do indivíduo. O Haki do Senhor Demônio. Que é onde ele combina os efeitos das habilidades extras de Haki e aura mágica. Permitindo que a aura do usuário, o que ele exerça, seja uma poderosa pressão espiritual sobre os seus alvos. Infligindo com efeitos mágicos potencialmente letais. O que é muito mais poderoso do que aquilo que o Geld tem, né? Aquela aura que ele dá gritando. É possível, inclusive, que alguém acaba morrendo imediatamente se tiver muito fraco. E pegar e sentir essa aura do Adalman aí, tá ligado? Ou pelo menos ela perca a sanidade total da cabeça. E toda a criação. Essa habilidade de toda a criação, cara, isso permite que o usuário compreenda qualquer coisa. Desde que ele tenha a compreensão básica disso. Ou seja, perceptível para o usuário. Se ele souber, por exemplo, o básico de água. Ele consegue ter uma percepção molecular a partir disso daí. Para descobrir o que ele pode fazer com água, por exemplo. A Mental Crush, quebra mental total. Que é um ataque capaz de danificar ou até mesmo destruir os corpos espirituais e astrais do seu inimigo. A Reversão Santo-Demoníaca também. Que permite que o usuário troque entre atributos sagrados e demoníacos. Para cobrir fraquezas um do outro. E ele consegue fazer isso através da habilidade definitiva. O Adalman também, lógico, por ser um morto-vivo, ele tem a dominação dos mortos. Que dá a ele o controle total sobre os mortos-vivos. Criando um potencial exército incrível de mortos-vivos para ele. Que se move perfeitamente em sincronia. E tem um pensamento ligado com o próprio usuário. E o próximo agora é interessante. Porque também é alguém do labirinto. E a gente já viu ela lutando algumas vezes. Estamos falando da Kumara, cara. A Kumara, ela logicamente está acima da Adalman. Até porque ela está em um andar superior à Adalman. De quanto forma você vai subindo vai ficando mais difícil. E ela é basicamente um cripto. Que originalmente ela foi escravizada pelo Klayman. Que serviu como membro dos cinco dedos dele. Só que ela foi liberada da maldição pelo Rimuru. E se juntou a Tempest como resultado disso aí. Ela é a única subordinada do Rimuru. Que tem recebido um total de nove nomes diferentes. Tá explicado porque ela é tão roubada. Porque basicamente ela tem nove caudas. E das nove caudas, nove nomes diferentes. Tá ligado? E ela atua como guardiã, como a gente falou. Lá do nonagésimo andar do labirinto. A habilidade definitiva dela é a Barra Mútil. O Senhor das Bestas Míticas. Foi dado inclusive pela Ciel quando evoluiu ela. Ela também tem a Celeração de Pensamento. A Sensibilidade Universal. Que é a versão aprimorada. O Haki do Senhor Demônio. E a Dominação da Gravidade. Aí já começam algumas habilidades diferentes. No qual ela consegue flutuar no ar, por exemplo. Sem problema nenhum por conta de dominar a gravidade. Ela também tem Dominação Espacial. Domina todo o espaço ao redor. E pode fazer modificações. A Barreira Multicamada. E algumas habilidades como a Beast Domination. Na qual ela tem a dominação total das bestas que ela quiser. E também a unificação de bestas. Ou seja, ela pode juntar duas bestas num conjunto só. Transformar num outro animal. Cara, ela literalmente é a rainha das bestas. Bem parecida até com a Pito. Que é a rainha dos insetos, tá ligado? É próxima. Mas a Pito não vem ao caso que não tá nessa lista aqui não. Vamos lá. O próximo já aproveitando o gatilho. Então falando de animal. Então entramos no Ranga. Que é mais forte do que Akumara. Só que ele se tornou uma besta mágica. Que foi nomeada pelo Rimuru. Como um subordinado extremamente amoroso. Leal. Que quase sempre reside na sombra do Rimuru. Quase sempre, literalmente. Ele absorve a energia. Até que ele precise aparecer quando seja solicitado. Quando for necessário. Ele é o líder do clã Star Wolf. E filho do chefe anterior dos Dire Wolves. E devido ao tamanho do Ranga. Que ele cresceu pra caramba. Ele é capaz de criar vários Kedemoinhos. Coisas simples, tá ligado? E isso só abanando a cauda. Agora, em questão de habilidades definitivas do Ranga. Ele tem o Rastur. Que é o Senhor do Vento Estelar. Que dá a ele habilidades completas sobre o vento. Ele também possui a aceleração de pensamento. O que torna ele muito brabo. Ele tem a sensibilidade universal. O Haki do Senhor Demônio. Assim como a Dalman. Também tinha. E a dominação completa da água. Além da água, ele também tem o vento. Esses atributos mais assim. Ele consegue controlar completo. Também tem a dominação espacial. Pra fazer mudanças espaciais. Principalmente de acordo com essas habilidades da água. Imagina esse cara lutando dentro do rio. É super roubado. E também habilidades únicas do Rei Lobo Mágico. Que ele tem basicamente um Ultra Instinto. E isso dá ao usuário uma pré-cognição de perigo. É tipo um sensor aranha. Então basicamente ele poderia até alertar o Rimuru. Caso aconteça alguma coisa. E ele esteja no caminho que o Rimuru não perceba. Lógico que é meio difícil de acontecer. Mas pode rolar. Depois dele entramos nos três primordiais. Última carreira E.T. Starossa. Vamos começar pela última. Pois é. Porque ela é a mais fraca das três. Não que seja fraquinha não tá. Porque dentre todos que a gente falou. Agora o nível de poder está ficando ali nos milhões. Ela também é conhecida como Violin. Ou então Violet. A primordial Violet. Um dos primordiais que se juntou a Tempest. Depois que o Diablo recrutou ela. Ela atua como procuradora-chefe do departamento jurídico do governo de Tempest agora. Bem como também líder dos Black Numbers. Junto com a carreira e com a Testarossa. A nossa queridinha última tem a Ultimate Skill Samael. Lorde the Deathly Poison. Ela também possui logicamente aceleração de pensamento. Sensibilidade universal. Haki do Senhor Demônio. E também a manipulação do espaço-tempo. Isso aí já é uma habilidade um pouco diferente. Porque ela consegue transformar as coisas a partir do espaço-tempo. Ela também tem a barreira multidimensional. Ela também tem a identificação de fraqueza. Na qual ela consegue identificar a fraqueza do próprio inimigo. E o refino de veneno da morte. Ela cria venenos especificamente roubados. Que são os venenos da morte. Assim como ela já fez venenos e tacou aquela maldição. Lá no filme de Tempest Itáris Live. Se você não assistiu, assista aqui. É muito bom. Ela envenenou, entre aspas, a parte da maldição. A princesa do reino lá. Ela também possui o mundo da aniquilação. E a magia das trevas, cara. Essa magia das trevas é que é a braba. Que é a magia de nihilidade. O que é isso, cara? Basicamente é uma forma avançada de magia negra. Que faz uso da magia de invocação. Pra chamar a energia negativa do abismo. Do fundo do inferno. E usar essa magia. Ela pertence a uma categoria imensamente poderosa. Até mesmo sendo capaz de destruir o mundo inteiro. Nas mãos erradas. Mesmo os usuários de ultimate skill. Que tenham imunidade a formas menores de magia. Se encontrariam em perigo contra esse poder que a última tem. Então tu já se ligou, né? Tá subindo o ranking. O nível dela já tá em outra parada aqui. Fora que ela também tem a magia nuclear. A magia elemental. Mas a magia nuclear fica mais pra próxima. Que a gente vai entrar agora. Que é a carreira. Atualmente, diretora de justiça da Suprema Corte de Tempestes também. E carreira, como seus outros irmãos primordiais. Nasceu durante o início dos tempos. Antes da criação do céu. Da terra. Como as contrapartes demoníacas dos sete anjos originais, né? Foram separados do grande espírito das trevas aí. Ela, junto com os outros primordiais. Governaram o inferno imperturbáveis. Por uma eternidade. Junto com o Rogue, né? Que seria o Guy Crimson como seu senhor. E as habilidades definitivas dela é o Abaddon. O senhor da destruição. Já tá ligado, né? Ela tem todas as outras habilidades, né? Seleção de pensamento. Haki do senhor demônio. E também manipulação do espaço-tempo. Assim como a última tem. Só que essa garota, ela é específica em algumas habilidades de explosão, digamos assim, né? É atômica. A carreira é atômica. Olha só. Ela tem uma habilidade legal que é a Ruptura Dimensional. Que é um poder que pode, basicamente, penetrar o campo de distorção do espaço. E destruir o inimigo a partir disso. Herdado do Saldafon, basicamente. Além, lógico, da Chama Nuclear. E o Colapso da Gravidade. A Aniquilação do Abismo. Todas essas três últimas habilidades que a gente acabou de falar. São magias extremamente roubadas. Que pode, simplesmente, acabar com países inteiros. Se for usada, né? Lógico, pra destruir com essa finalidade aí. E olha que o nível agora vai subir muito. Porque a próxima é a Testarossa, cara. Ela é, tipo assim, a alta da militar ali, né? Ministra das Relações Exteriores dentro de Tempest. É a garota que, simplesmente, troca ideia com os países externos. E tem a habilidade definitiva Belial. Que é o Senhor do Submundo. Lógico, com as mesmas habilidades padrões. Sensibilidade Universal. Aceleração de Pensamento. Num nível de milhões agora, tá? E o Haki do Senhor Demônio também. Ela é muito resistente à magia. E tem uma resistência, inclusive, tão grande. Que ela consegue resistir a ataques santo-demonicos. Tanto de demônios, com magia de demônios, quanto magia de santos. A criação material, na qual ela pode criar alguns itens materiais, né? Meio que transformar. E isso é muito bom, porque com aquela percepção de tudo. Ela consegue ter a percepção na parada e recriar esse negócio. Dependendo de se combinar as duas habilidades. A posse espiritual dela, que também é algo muito forte. Que eu acredito que as outras duas tenham. O Última e a Carreira também. Por conta delas terem uma criação espiritual. Os demônios em si, nesse mundo, eles não são demônios que têm um corpo físico. Tanto que Remuru criou essas três aí. Transformou elas no que elas são hoje. A partir de bonecas. Ele teve que criar bonecas e colocar o espírito delas ali. Pra que elas conseguissem usar. E se transformar numa coisa física. Porque os demônios em si, como elas, são só formas de vidas espirituais. E agora, sumindo, temos a Xion, cara. Primeira secretária do Remuru, Tempest. Um executivo de alta administração da Federação de Jura de Tempest. Ela tá lá, contada nas fileiras dos 12 senhores guardiões. E dos 4 grandes liderando o seu próprio exército pessoal. Que são os Yomigairi. Pois é, a Xion é uma lutadora corpo a corpo excepcional. E agora aqui, a gente não colocou ela lá embaixo. Lembra que a gente falou que o Geldon passou dela? Só que dessa vez, a gente tá falando dela num nível ápice, tá? O corpo dela é totalmente especializado em força bruta. E ela também é manja de esgrimo. Então assim, a Xion tem aquela espada grandona dela, pesada. E é de se elogiar pela força dela. Ela pode segurar aquela espada facilmente com uma mão só. E toda vez que ela balança, o flashzinho roxo atravessa e corta qualquer coisa que esteja no caminho dela. Se a gente for resumir isso aqui, cara. A combinação da força bruta dela e da espada maciça com habilidade de lâmina. Faz ela simplesmente um inimigo temível pra qualquer um que vá lutar de frente com ela. Ela tem a habilidade única dela que apesar de ser um pouco mais fraca. Não deixa ela se tornar fraca que é a habilidade do cozinheiro, né? Mas ela também tem a Berserker Divino. Ela tem a liberação divina do poder. Transforma ela numa coisa muito mais absurda. E a regeneração infinita. Essas são as coisas que misturadas até com a Ultra Speed, que é a regeneração ultra rápida que ela tem. Transforma ela basicamente em imortal. Isso a gente não tá falando mais uma vez lá do início do anime, quando ela morreu e tal. Porque depois disso que ela conseguiu chegar nessa divindade. Depois que a Ciel evoluiu ela. Não importa, é como se fosse um Deadpool. Tu corta o braço fora, vai regenerar o braço todo dela. Ela tem a memória perfeita na qual ela nunca esquece de nada também. São habilidades imprescindíveis dentro de uma batalha, caso ela ache o ponto fraco de alguém ou algo do tipo. E aí, as magias padrões que a gente conhece também. Da barreira, da sensibilidade espacial. Essas coisas todas. E agora, por fim, nós teremos os três mais brabos de todos os tempos. Olha só, eu já vou avisar pra vocês. Já digo que essa ordem pode mudar dependendo de cada um de vocês aí. Então, essa é a minha ordem no que eu acho que sejam os mais fortes atualmente na história. Entre esses três, o terceiro lugar vai pro Benimaru, cara. O Benimaru tem uma força incrível. O cara é, sem sombra de dúvidas, um dos mais poderosos. Mesmo entre os pares ali dos 12 Guardiões, ele é, sem sombra de dúvidas, altamente habilidoso. O cara sabe muito de esgrima. Uma excelente capacidade de comando que ele tem, tanto que ele comanda o exército dele, né? Ele é um baita general. E as habilidades dele, por exemplo, a habilidade definitiva dele é roubada. Porque é Amaterasu, Senhor da Chama Cintilante. Ele tem, lógico, as habilidades padrões. Só que, além disso, ele tem a habilidade única Comandante também. Que evoluiu pra habilidade Amaterasu mais pra frente. E isso traz pra ele, desencadeia novas habilidades, novos poderes. Como a dominação do pensamento, o cálculo preditivo. Na qual ele consegue calcular as coisas muito antes. Não é igual a aceleração de pensamento. Porque você pensa mais rápido. Nisso aí, ele calcula tudo. Tipo, é como se fosse um estrategista nato mesmo. E ele consegue, cada vez mais, melhorar as chamas dele também. Não se restringe às chamas normais, né? O fogo normal. Ele tem chama negra. Ele tem a chama da luz e calor. Que vem de dentro da Amaterasu, da habilidade mesmo. Basicamente, isso é a partir da transformação da chama mágica. Que permite a ele fazer essa mudança, entre outros. E eu acredito que a chama negra dele seja a chama mais poderosa. Ele já usou isso várias vezes também. E sem falar que ele é um cara que tem uma habilidade de espada totalmente absurda. Como a gente tinha falado, tá ligado? Ele tem habilidades a partir dessa espada. Como, por exemplo, a Flame. Que ele consegue usar aquelas 100 pétalas dele, né? No qual é bem parecido com o Biakui. Só que são pétalas de fogo, tá ligado? Roubado pra caramba. Sem flores, mais especificamente. E o absoluto fim. O absoluto fim é o brevemente emprestado do Rimuru ali. Em determinado período da história. Mas não quer dizer que ele seja fraco. Ou que o Benimaru não consiga usar. Então, assim. Aqui a gente fala, cara. Que, por exemplo. Ser nomeado pelo Rimuru. Treinando constantemente com o Kuro, por exemplo. Ele tem uma melhoria muito grande. Isso fez com que ele crescesse exponencialmente em batalha. Superando muito, muito o próprio Kuro. E ele também é capaz de infundir as chamas na espada, cara. Dando a ele um enorme poder. O Benimaru usa duas formas de espada também na luta. Que é a Touch of Stillness. Que é uma forma que rende o primeiro movimento pra ele, né? Pro componente. E ele se concentra em contra-ataques. Que basicamente combinam o ataque e a defesa. Enfatizando a análise e não atacando ativamente. E a Touch of Motion. Que essa Touch of Motion é a que... É um tipo de foco no ataque, né? Pra atacar o oponente sem dar a iniciativa ali. E vencer esmagadoramente de uma vez só. Esses dois estilos são bem utilizados por ele. Agora, por que ele tá em terceiro? Bom, porque eu coloquei o Zéjão em segundo, cara. O Zéjão é outro nível. Olha só. A Ultimate Skill dele já entra no Mefisto. Que é o Senhor da Ilusão. Além da aceleração de pensamento. Da sensibilidade universal. Do haki do Senhor Demônio. Cara, ele tem a dominação da água e do trovão. Assim como basicamente o nosso querido Ranga. Pois é. Só que ele tem uma manipulação de espaço-tempo de um nível completamente diferente. Tipo, todas as manipulações de espaço-tempo que a gente falou agora não chegam aos pés da do Zéjão. Porque ele tem duas habilidades específicas que usam essa manipulação de espaço-tempo. Que eu já vou falar que são muito roubadas. Ele possui toda a criação na qual ele também compreende tudo que tá ao redor dele. E a dominação espiritual. Ele consegue dominar o espírito dele e de outras pessoas através da manipulação do espaço-tempo. Ou seja, ele tem o controle total dos pensamentos e desejos de um alvo. E isso, combinado com o mundo da ilusão dele, é a perfeição, cara. Porque ele cria um mundo basicamente onde a pessoa vê o que é uma ilusão completamente seguindo seus próprios medos, por exemplo. A dominação espacial que ele tem é onde ele absorve e manipula o espaço-tempo a partir do Mephisto. E é uma versão mais potente do que a manipulação espacial normal. Dando ao usuário o controle total sobre o espaço. A qual permite ele bloquear ou restringir outros usuários. E isso numa área ainda maior do que a manipulação espacial. Ou então ele consegue alternar livremente entre o espaço realizando uma transição espacial facilmente. Ele tá na tua frente e de repente apareceu atrás de tudo. De repente tá do teu lado, tá na esquerda, tá na direita. Isso é um transicional muito roubado pra ele. Lógico que ele tendo o Mephisto, viu como ele, mano, simplesmente acabou com o Dino. Aí sim, em dois tempos, tá ligado? É um cara de outro nível, diferente mesmo. Mas por fim, eu acho que agora você já tava esperando, né? O principal, quem acompanha aqui no canal sabe quem eu amo de paixão. Que é o Diablão, cara. Esse menor aí eu não tenho como. A habilidade definitiva dele já começa brava. Que é Azazel, o Senhor da Tentação. Ele tem a unificação de buscar e tentador também. Lógico, habilidades básicas, eu acho que eu não vou nem citar, né? Pra vocês aqui, acho que não precisa. Só que além delas, ele tem a dominação punitiva, por exemplo. Na qual ele consegue punir as pessoas através de uma habilidade que ele causa medo nelas. Vocês já vão entender. A dominação do charme dele é muito roubada. Na qual ele consegue dominar as pessoas através do charme. O mundo da tentação dele é onde ele transmite as pessoas. Faz com que elas caiam nas suas próprias tentações dentro desse mundo. E olha só, a habilidade dele, que é a Seeker, né? Permite, inclusive, que ele tenha uma manipulação da lei. Ele literalmente manipula as leis do mundo, tá ligado? Diferente de qualquer outro que a gente comentou até agora. O Zéjão também tem uma certa manipulação. Mas não é da lei do mundo. É da lei dentro do mundo ilusório dele. Não é do mundo igual o próprio Diablo tem. E as habilidades mais roubadas do Diablo, que sem sombra de dúvida, é o que dá o top 1 pra ele, são a Despair Time. Que é basicamente o que que acontece. O Diablo arrasta esse alvo pro mundo da tentação. E o dano recebido no mundo da tentação equivale a uma ilusão que danifica ele diretamente no espírito. Mesmo você tendo o corpo forte, o espírito e a vontade sendo o alvo, mano, simplesmente você pode ser destruído. E combinado com a Reality Exchange, né? Com a realidade dele, ele permite que o Diablo faça uma ilusão e se torne a realidade, o mundo real. Ou seja, tudo que você sofre naquele mundo, você sofre no mundo real também. Então ele é um tipo de pessoa que simplesmente acaba com o teu espírito e com o teu corpo físico, ao mesmo tempo, em mundos separados. E a última habilidade é o fim do mundo. Como o nome já diz, mano, tu já viu que é uma parada boa, diferenciada. Pois é, cara. É basicamente um mundo colapsante. O Diablo colapsa o mundo em si mesmo, enquanto ele usa a Reality Exchange dele, que dá uma ilusão que basicamente esmaga e engole tudo dentro do nada. E torna a realidade pros alvos do mundo real. É uma habilidade muito, muito, muito roubada também. E, cara, por isso que ele tá no meu top 1 aí, não tem como. Diablo, pra mim, magnífico, né? Como eu gosto de falar pra vocês. Mas olha só, eu quero saber a sua opinião também. Isso aqui pode mudar. Você concorda com esse meu top aqui? Você acha que dos 12 patronos, esses 12 são os mais poderosos nesse top que eu botei? Ou você mudaria a ordem deles? Lembrando, não tem outros personagens aqui, porque o Rimuru escolheu especificamente esses 12. Não é 12 que eu escolhi sendo os mais fortes. São 12 que o Rimuru escolheu. A gente só organizou eles na ordem de mais fortes dentro da escolha do Rimuru. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E não esquece, capricha no likezão. Se inscreve no canal também e ativa o sininho, que eu quero muito que você faça parte dessa comunidade pra gente trocar mais ideia dessas histórias e trazer outros ranks também. Vale a pena. Se você quiser, deixa aí também nos comentários. Enfim, comentário pode não faltar, né? Você tem que comentar pra caramba aí pra gente trazer mais vídeos, trocar ideia, fazer essas coisas assim. Tamo junto, família. Beijo no coração e até o próximo vídeo, hein? Valeu!